Pinó apresenta Sintonia House. Celebre a casa como o seu melhor lugar. Olá, Sintonia House chegando. Eu sou Daliane Nogueira e hoje a gente vem com uma notícia histórica para o design. Pela primeira vez em décadas, duas cidades vão dividir o título de capital mundial do design. São as cidades fronteiriças de San Diego, nos Estados Unidos, e Tijuana, no México. O anúncio oficial foi feito pela WDO, que é a World Design Organization. Oi, oi, eu sou a Sharon Abdala. O título de capital mundial do design é disputadíssimo, e ele é concedido para uma cidade a cada dois anos, reconhecendo o uso eficaz do design como estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico, social, cultural e também ambiental. Com isso, a cidade eleita ganha o direito de organizar uma extensa programação de eventos ao longo do ano. Atualmente, quem detém o título para o ano de 2022 é a cidade espanhola de Valência. E olha que interessante, apesar de pertencerem a duas nações diferentes, as duas cidades têm mais coisas em comum do que diferenças, como destaca a presidente da aliança entre Tijuana e San Diego, Michelle Morris. A intenção é mostrar ao mundo que os dois municípios juntos são um lar para 7 milhões de pessoas, que se aliam de formas incríveis. Para 2024, San Diego e Tijuana já anunciaram algumas novidades que farão parte da programação. Entre elas estão a reconstrução do Parque Friendship, uma área bem grande atualmente fechada na fronteira para projetos comunitários, e também encontrar respostas que ajudem a resolver o problema das pessoas que vivem nas ruas por meio de uma Olimpíada de Design. A vitória de San Diego e Tijuana foi sobre a outra cidade finalista, Moscou, a capital da Rússia. A decisão foi tomada por sete especialistas internacionais nas áreas de design, planejamento urbano e desenvolvimento econômico e social. E essa edição é histórica para o Brasil também, porque pela primeira vez o júri contou com uma representante do Brasil. A designer Gisele Raulic Murphy, de Curitiba, foi convidada a participar do processo de avaliação das cidades por sua atuação nas áreas de políticas públicas de design. Em nota enviada para a House, a Gisele explica que a designação da capital do design não é um título de reconhecimento do que a cidade já apresenta em relação ao design, mas sim uma aposta no que ela pode atingir com esse programa. Por conta disso, o programa de eventos que a cidade fará ao longo do ano como capital mundial é de grande importância, porque é ele quem vai garantir o legado que ficará para a cidade e seus habitantes. E daí, quer saber mais sobre as cidades que são destaque na área de design e arquitetura? É só acessar gazetadopovo.com.br barra house. A gente também te espera lá no nosso Instagram, no arroba gphouse. Muito obrigada pela companhia, um bom final de semana e até mais! Tchau! Tchau!